Fala rapaziada, começamos mais um vídeo hoje no canal da Zomo e eu vou falar dele, o nosso querido Narguilha e o último e mais recente lançamento no quesito Narguilhas que é o Zoom, né? Tem um outro modelo também que eu vou mostrar no próximo vídeo, mas o vídeo hoje é dele, é do nosso querido Zoom e eu vou começar pela embalagem dele que tá bem bacana, olha que legal! Aqui na frente a gente tem Zoom, né? Com a logo e tudo mais, aí na parte traseira tem o exemplo de como é o modelo, né? Na lateral tem as cores disponíveis, vocês podem ver aqui ó, azul, marrom, aí depois cinza e depois preto, né? São as cores que tem disponível nele, aqui do lado tem algumas especificações técnicas aí dos partes que compõem o Narguilha tudo certinho e tudo mais, mas eu acho que a parte mais legal dessa embalagem é o fato dela ser também uma travel bag ali é uma caixa de transporte pra você mover o seu Narguilha e pra qualquer lugar também, tá? Vamos abrir aqui e montar ele pra gente ver como é que vai ficar Ó, depois que a gente remove aquela capinha de fora, nós temos já de primeira um prato tá bem bacana esse prato, ele é gigantesco aqui, tem a Loguinho Zoma aqui bem da hora ele tem entre 25 e 30 centímetros mais ou menos de diâmetro esse prato e também dentro da embalagem a gente encontra um pegador de carvão, né? que pegador, todos os pegadores são iguais isso aqui não é azul, tá? Isso aqui é somente uma película protetora encontramos também downstain dele, que é o famoso caninho, né? aquela parte que vai na água e tudo mais com o nosso já conhecido difusor selecionável, tá? você pode deixar ele tanto fechado quanto uma, duas ou três aberturas de difusão, beleza? o encaixe de roche junto com o suporte de prato, né? e você não sabe pra que serve isso aqui? é o seguinte, você vai desrosquear essa parte aqui, tá? essa parte de baixo, você vai fazer o seguinte pega seu prato, coloca aqui e rosqueia o seu encaixe de roche aqui, ó tá pronto o seu prato com saque rápido, beleza? o corpo é dividido com o seguinte ele tem uma parte estética, que é em resina e ele tem uma parte de rosquear, que é em alumínio a parte estética você pode remover pra poder fazer a limpeza do seu narguile então você faz o seguinte, remove as duas partes beleza, isso aqui é o encaixe de prato e isso aqui é a parte onde vai estar rosqueado o encaixe de prato que vai rosquear no coração da sua t-shirt ele não vai dar a rosca completa ele vai parar por aqui, mais ou menos nessa região aqui coloca novamente no corpo e depois eu vou encaixar nele o cara que faz a mágica desse narguile aqui que é o coração dele e o coração dele tá bem bacana porque ele tem o respiro que direciona a fumaça pra cima e olha que legal aqui tem quatro bolinhas ele tem esse, como é que a gente pode chamar? uns sulcos, né? que seriam essas entradas que estão aqui no coração que servem pra direcionar o ar para cima, né? então as quatro bolinhas ali, os sulcos e a entrada da rosca para rosquearmos aqui o nosso coração o nosso respiro, na verdade, novamente no coração beleza? encaixe de mangueira também é removível, tá? pra vocês lavarem da melhor maneira correta, né? então deixa eu desrosquear aqui, ó desrosqueio a entrada de mangueira e eu tenho agora duas partes separadas do coração da entrada de mangueira para poder fazer a limpeza para poder fazer a lavagem desse narguile por completo tá inteiro aqui, montadinho aliás, desmontadinho mas a gente vai montar ele para deixar ele 100% agora uma coisa que é interessante mostrar para vocês é o seguinte o duto da entrada de mangueira ele é separado dos outros dutos que levam a fumaça aliás, o fluxo de ar que você vai assoprar para o respiro, certo? melhorando a vazão e deixando seu jarro limpinho como se não tivesse nem fumado ainda e o prato Ferrari? ó, o prato você vai fazer o seguinte colocou aqui, ó pronto tá encaixado, tá vedado ah, mas não vai como é que eles falam, né? ah, não vai vazar fumaça ah, não vai, não sei o que não, pessoal o próprio peso do prato junto com o encaixe que tá aqui embaixo ele faz com que ele vede e não tenha problema nenhum de vazar fumaça e também facilita para quando você tiver que limpar o seu narguilha e você só tira seu prato e leva para a pia lavou, beleza traz de volta tá pronto tá zero beleza? e é claro, né? tem o downstain ai, que palavra bonita Ferrari downstain é, o nome dele é esse o que ele vai fazer? rosqueou aqui, ó tá pronto olha lá o coração é de alumínio tá? isso aqui é anodizado preto com gravação Zomo bem bacana respiro aqui bastante bonito bastantes furos e muita vazão de ar muito legal e olhem o detalhe desse corpo eu vou ver onde dá uma luz bem legal para vocês verem que ele tem tipo como é que pode ser chamado tipo como se fosse um glitter, né? como se fosse essa resina essa coisa bem bacana aqui mas agora vamos ao que interessa né? vamos montar isso aqui fazer a sessão para poder ver como é que é a vazão do respiro e ver como é que ele vai fumar se ele vai ficar uma sessão da hora partiu? zona azul na cor marrom lembrando que tem mais outras cores né? são mais quatro são mais três cores totalizando quatro cores aí e ele tá padrão, né? não tem muita coisa muito pra dar o choque mesmo pra dar a graça estética tá o corpo dele né rapaziada? e eu já dei uma fumadinha já pode perceber pelo jarro a gente tava testando o respiro a gente tava vendo como é que tá e tal e tudo mais enfim vamos para lá a puxada dele é bastante leve já com o difusor fechado então imaginem como é que ficaria ela com o difusor aberto eu vou dar uma puxada rápida aqui garante pra você a fumaça super de boa e sem contar o apelo estético dele que tá sinistro lembrando que eu tô com o difusor fechado tá? por isso que tá fazendo essa borbulha maior mas com o difusor aberto fica suave tranquilo pra você que mora em apartamento que tem problema com os vizinhos de baixo ó a melhor opção é abrir esse difusor e deixar ele suavíssimo pra você vamos testar o respiro agora dele pra ver como é que ele vai jogar pra fora essa fumaça que tá aqui dentro no jarrinho jumbo duas assopradinhas suaves aí lembrando que o jarro é bastante grande então duas assopradinhas suaves já resolve teu problema de fumaça no jarro diferenciais aí temos prato de saque rápido bastante fácil de você remover e fazer a limpeza difusor ajustável com o-ring ó que bonita essa palavra o-ring tá? que legal é pra poder dar travamento ali pra você selecionar uma, duas ou três aberturas ou totalmente fechado beleza rapa? e esse respiro sensacional que garante todo o charme e a qualidade da sessão então é isso rapaziada deixo vocês com esse vídeo agora né que vocês já viram bem melhor como é que é o Zona Zoom lembre-se de com onde eu compro o Ferrari vem essa pergunta na sua cabeça entre em contato conosco aí nas páginas aí Instagram, Facebook eu e o YouTube da Zomo e e-mail também que a gente vai indicar pra vocês qual loja que tem pra venda esse narguile sensacional em todas as cores pra vocês escolherem o que encaixa mais no setup de vocês beleza? o próximo vídeo que eu vou trazer pra vocês é o seguinte Zona Modelo Energy o outro que tem o respiro mais louco da face da terra eu vou trazer pra vocês firmeza? não se esqueça de deixar seu like se inscrever no canal comente se você achou legal esse narguile qual parte você achou mais legal desse narguile também e nos vemos no próximo beijo pra vocês eu vou ficar fumando como sempre e fui! E aí Tchau.